Fala galera, beleza? Bom, vocês provavelmente estão sabendo da tragédia que aconteceu aí há mais ou menos o quê? Uma semana atrás, que foi lá com aquele avião da Voepass, né? Que acabou caindo, morreram 62 pessoas Sério, foi uma parada extremamente triste É algo que vai ficar marcado pra sempre na aviação brasileira Não só na aviação brasileira, né? Mas no Brasil como um todo Muitas famílias perderam seus parentes aí de forma trágica E não adianta, né mano? Uma queda de avião, uma tragédia nesse nível é sempre uma parada assim Que mexe muito com a sensação de empatia da gente Porque pode acontecer com qualquer um No Brasil e no mundo tem avião voando aí o tempo inteiro Então as pessoas sempre acabam ficando com receio de voar por conta disso tudo Então tudo isso além de ser uma parada muito triste É uma parada que fica marcado mesmo E quando a gente se depara com esse tipo de coisa, esse tipo de notícia O que a gente faz? A gente respeita o luto das pessoas Vocês podem ver aqui no canal, não fiz vídeo sobre isso E nunca vou fazer vídeos a respeito de tragédias desse nível Só que tem uns boca de churanha aí que não adianta, né mano? Qualquer hora, qualquer tragédia serve de motivação pra lacrar Pra viralizar aí, né? Vamos viralizar, vamos ver uma tragédia E vamos fazer aqui uma homenagem Vou maquiar na minha cara aqui Eu sinceramente não entendo essas pessoas Que inventam de fazer maquiagem como homenagem Pra algum tipo de tragédia Primeiro que, mano... Fazer homenagem pra uma pessoa no momento que ela tá de luto Pra mim não tem cabimento Enfim, teve um influencer aí que resolveu fazer uma maquiagem Interpretando aí o que aconteceu E sério, mano, foi uma das coisas mais bizarras que eu vi em 2024 Porque ele não fez uma maquiagem, sei lá Com anjos, né? As nuvens Alguma coisa assim bonita Não, o cara desenhou a tragédia O avião pegando fogo na testa dele Sangue escorrendo no... Mano, é um bagulho bizarro Vamos ver aqui Ah, SOS Aí pintou, botou lente Meu Deus do céu, mano Os caras... Isso aqui, tecnicamente, era pra ser uma homenagem, né? Já terminando de ver Mas uma homenagem que beneficia quem, tá ligado? Tipo... Quem que vê uma pessoa se maquiando com uma tragédia e pensa Meu Deus do céu Que homenagem linda Seria mesmo? Se acontece uma parada dessa com um parente seu Você vai achar uma parada legal? Alguém maquiar o que aconteceu com ele na cara? Isso aqui pra mim é uma falta de noção Que puta que me pariu Olha lá, ele desenhou o avião Fez o céu Até aí, tá Digamos que tava tudo bem, né? E aí... Ah, mano Não acredito, velho No meio da parada Óbvio que aqui vai estar censurado pra vocês Mas no meio da parada O cara simplesmente colocou o avião caindo, mano É a edição deles aqui Não é alguém que... Ah, mano, não Não é possível Não é possível, mano E aí botou uns... Ah, mano Olha só a tragédia Ah, velho Vai se fuder, mano Não, não é possível, mano Aí depois disso, ó Aí o cara botou como se fosse interpretando sangue Saindo sangue Fogo Meu Deus do céu, mano Onde que esse cara aqui viu uma parada dessa? Será que... Porque ele teve que editar essa merda aqui Onde será que ele viu e olhou? Não, isso aqui vai ser uma boa ideia As pessoas vão adorar ver aqui uma homenagem, né? Um avião da voa é pés cheio de sangue Cheio de fogo Deve ter uma ervilha no meio do cérebro Pra olhar pra isso e não enxergar Tipo, mano É isso aqui é paia? Ó, ó lá Daí faz uma cara de triste Aí bota as imagens dos familiares ali Fica botando imagens das pessoas que morreram Ó, aí botou o bagulho queimado aqui Fumaça Meu Deus, o bagulho só piora, mano Só piora Não é possível, mano As pessoas tão cada vez mais perdendo a noção Por conta de like e visualização E os caralho é quatro Porque cês acham o que que ele imaginou com tudo isso? Que ia ser só uma homenagem Foi só isso que passou na cabeça dele Claro que não, mano Passou lá As viu o engajamento na cabeça dele Opa, o bagulho tá em alta aqui Vamos fazer uma maquiagem Porque com certeza vai dar muita visualização E como eu disse ali no início Ainda se fosse uma homenagem, né? Algo mais bonito Mais delicado Uma pintura bonitinha, né? Até no início tava indo bem Ali o aviãozinho voando no céu Mas não O cara praticamente desenhou uma tragédia na cara dele Sangue, fogo, fumaça O avião caindo Isso aqui parece um filme de terror Acho que nem o Witch e a coisa Teria coragem de maquiar isso aí na cara dele Meu Deus, mano Meu Deus, véi Enfim Aí aqui tem a galera comentando, né? A galera tá repudiando Ah, daí lembraram até dessa mina aqui, ó Tá ligado? Lembram dessa mina aqui? Ela fez um... Da época do fogo na Amazônia Só que essa mina aqui também, tipo Ela não cometeu um crime, né? Eu não vejo o porquê você fazer isso, né? Ah, e se você gosta dos animais Fazer uma... Fazer um bagulho de luto Por quê? Por que que é uma crama? Isso aqui não... Uma homenagem, véi Só que também dá pra ver que ela não entende Porra nenhuma geografia, né? Isso aqui foi o que mais pegou, né? Nessa parada aqui Porque a mina desenhou uma girafa Na Amazônia, mano Tá ligado? Isso aqui foi mais tosco Do que... Olha o meme O que que era aquilo ali? A Gretchen, mano? Ai, 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 véi Então, e aí isso aqui foi tipo Mais falta de noção mesmo, né? E o outro tonto lá Em vez de pegar isso aí de exemplo E ver Não, mano Esse tipo de coisa com tragédia Não se faz, né? Não Vou fazer um bagulho aqui Mil vezes pior E aí o que que acontece? Todo mundo começou a cancelar ele Porque até onde eu sei Ele é um influencer aí pequeno E ele teve que se pronunciar, né? Com aqueles mesmos pronunciamentos Isso aí não condiz com a minha pessoa Quem me conhece sabe Eu tenho várias pessoas Que voam de avião na minha família Só faltou falar uma parada dessa O jornal Metrópole postou aqui Nós vamos ver O blogueiro pede desculpas Após fazer maquiagem Sobre a queda de avião em São Paulo Após ser detonado nas redes sociais O blogueiro Felipe Valentim É esse moleque aqui Que viralizou ao fazer uma maquiagem Para homenagear Entre aspas, né? Com muitas aspas As vítimas da tragédia aérea Em Vinhedo, São Paulo Que deixou 62 mortos Gravou um pronunciamento Pedindo desculpas Familiários das vítimas É o mínimo, né? Felipe reconheceu Que o vídeo foi Sem noção e desnecessário E admitiu Ter cometido um grande erro Oi, gente Vim através desse vídeo Conversar com vocês Sobre tudo que tá acontecendo Como vocês sabem, né? Segunda-feira eu postei um vídeo Aqui no meu Instagram Um challenge Sobre a tragédia que aconteceu Na sexta-feira Do avião que caiu, né? E a princípio a minha ideia Foi fazer um vídeo de homenagem Mas acabou que eu não consegui Transmitir isso De uma forma positiva Sério mesmo, mano? Sério que você conseguiu Enxergar só isso Só depois das pessoas Virem descrachar ali No bagulho Em nenhum momento De forma alguma Você conseguiria transmitir Algo legal Tatuando uma tragédia Na testa Mano, você passou um bagulho Interpretando sangue Fogo É muita falta de noção Logo que eu postei o vídeo Eu percebi que eu tinha feito Um vídeo completamente Sem noção e desnecessário Que eu tinha cometido Um erro inadmissível E foi um vídeo realmente Que não foi de bom tom Não foi um vídeo legal Principalmente para os familiares Das vítimas Em questão de 40 minutos É, realmente Eu fico imaginando Os familiares das vítimas Olhando aquilo ali, né, mano? Ah, olha aqui Uma homenagem para a família Eu vou ver, né? Às vezes a pessoa Acaba clicando ali e vê Aí tem um aviãozinho Bonitinho voando no céu O tal do nada Começa a bizarrece O bagulho voando no céu Pegando fogo e sangue E fumaça E o cara ali Fazendo carinhas de tristes E botando lente De contato azul no olho Caralho, mano Aquele tipo de vídeo ali Só faltou Depois uma abertura Do The Office Cara, bizarro demais Eu vi que eu tinha cometido Esse erro E apaguei o vídeo Meus amigos começaram A me avisar também Eu apaguei o vídeo Mas repercutiu desse jeito Mas estou gravando aqui Esse vídeo Para falar do fundo Do meu coração Quero pedir desculpas Para todos os familiares Das vítimas Para todo mundo Que de alguma forma Se sentiu ofendido Eu jamais Jamais Do fundo do meu coração Quis causar isso Tá Isso não condiz comigo Não condiz com a minha índole Não quis passar maldade nenhuma Não condiz com a minha índole Já percebeu Que é sempre esse tipo de coisa aí, né Quem me conhece sabe Não condiz com a minha índole Essa não é a minha pessoa Aí está, né, mano O pedido de desculpas É válido Para mim isso aqui Foi só A falta de noção Eu não vi que ele quis ser Maldoso na parada Acho que ele não Ele não quis ser maldoso Foi só a falta de noção Mesmo mesclada A vontade de viralizar na internet Você que está me assistindo E é produtor de conteúdo De alguma forma Ou pretende ser um produtor de conteúdo Mano, quando acontece Alguma tragédia Alguma coisa assim na internet Não fique se seduzindo Por questões de view Vou fazer um negócio aqui Da tragédia Não faça, mano Não é legal Não é uma parada legal Eu lembro que isso aí Já aconteceu com um canal de opinião Há muito tempo atrás Que foi o Pitel Esse canal nem existe mais Que foi lá na época Que o MC Kevin Caiu do prédio lá E acabou falecendo E o cara fez um vídeo lá Que a Natambi Ele botou lá Momento em que o MC Kevin Caindo E daí botou uma imagem Aleatória De outro acidente de prédio Que tá uma pessoa caindo Assim Não preciso nem dizer pra vocês Que ele foi cancelado pra caralho Então, mano Por favor Você quer trampar com a internet Analisa bem Tenha um pouco de noção Pras coisas Eu não quis fazer nada Tipo assim Muitas pessoas Quando vê esse cara Na internet Tipo, sei lá De um tempo dele crescer Muita gente vai lembrar Opa, mas peraí Esse cara aqui Não é aquele lá Que fez aquela merda Aquela maquiagem na cara Com o avião pegando fogo Foda, mano A internet não esquece das coisas Tem uma coisa que as pessoas Não esquecem É vacilo na internet, mano Recentemente eu fiz um vídeo De uma treta da VTube Com a Camila Loures E nos comentários desse vídeo Tinha gente lá Lembrando da vez Que a VTube Cuspiu lá na boca Do gato Isso aí tem o quê? Uns oito anos já, mano E a galera ainda lembra? Eu me senti na obrigação De vir aqui gravar esse vídeo E explicar pra vocês Esclarecer isso pra vocês Eu espero do fundo do meu coração Que vocês me perdoem Porque eu não fiz com maldade nenhuma Eu fiz na maior inocência do mundo E é basicamente isso Tá bom, gente? Um beijo e tchau É, repetindo mais uma vez aqui Esse moleque aqui Dá pra ver que ele não é maldoso Ele não é a pessoa Que iria humilhar as famílias Nem nada Foi só uma tremenda falta de noção Agora acho que ele aprende, né? Espero que aprenda E também que serve de lição Pra inúmeros outros novos Influencers aí Principalmente em quem produz vídeo Na vertical aí Porque o que tá aparecendo Gente sem noção Nessas paradas aí Que são vídeos rápidos, né? A pessoa vê uma polêmica Ah, vou fazer aqui um vídeo rápido Não é que nem um canal aqui Que faz vídeo na horizontal Que você tem que gravar Depois editar Normalmente são mais de dez minutos É um bagulho que dura horas Não, esses vídeos na vertical aí Às vezes é um minutinho O cara é rapidão E nem pensou direito Postou Tomou no cu Enfim O vídeo de hoje é esse De qualquer forma Essa parada aí Me deixou bem indignado A gente tem uma parada Bem tosca E bem triste Pra ser sincero Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau